Hoje eu vim te convidar para você me ouvir cantar Oi, eu sou Dani Abi, cantora, compositora, professora de música e hoje eu estou passando aqui especialmente para te fazer um convite muito legal que é assistir ao Festival Recomeço que o Sesc Sorocaba está produzindo em meio a essa pandemia, ajudando a todos os artistas da região e provendo música de qualidade e contando com a minha participação tocando piano e cantando as minhas canções autorais e outros artistas da cidade também e o link para esse show já está disponível aqui em algum lugar desse vídeo clica, procura aí você vai clicar nesse link, dentro do link já vai aparecer um botãozinho ativar lembrete aí você pode ativar e você já vai ficar sabendo exatamente na hora que começar não corre o risco de você perder será online gratuito na tua casa no YouTube então não perde de jeito nenhum compartilha com seus amigos, manda no WhatsApp para todo mundo inclusive se você quiser receber diretamente as minhas novidades, shows, apresentações, lives, o que eu for fazer se inscreve que eu vou deixar aqui um link para o meu Telegram e aí você vai receber diretamente novidades em primeira mão é isso, até o show que é esse sábado, dia 1º de agosto às 17h até lá e aí e aí